Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News. Hoje, as bolsas mundo afora amanhecem tranquilas, rondando zero a zero, mornas, sem uma direção definida, à espera do payroll, o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, o relatório do emprego do cidadão urbano americano de novembro. Um número mais forte, a criação de mais do que quinhentos e cinquenta mil vagas e empregos, podem confirmar o alerta do Banco Central dos Estados Unidos, de que os estímulos financeiros, a economia americana tem que acabar antes do esperado, e de que os juros podem subir mais cedo do que todos nós estávamos achando. E se o mercado interpretasse em um número mais forte, isso pode derrubar as bolsas, e pode também fazer o dólar subir, e a rentabilidade do tístulo de renda fixa americano também podem subir. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo zero dois, o S&P também, ambos estavam subindo um pouquinho mais cedo, e a Nasdaq cai zero três. Lá na Europa, a mesma coisa, as bolsas estão caindo zero dois por cento, veja como hoje de manhã elas estão rondando, variando entre o positivo e o negativo, tanto nos Estados Unidos, como na Europa. O petróleo tem mais um dia de alta, o Brent, que é a referência para a Petrobras, está subindo dois e meio por cento agora, está setenta e um dólares e trinta centavos, depois que a OPEP confirmou que pode desacelerar a alta na produção de petróleo mundial, caso o Omicron afete muito a demanda. O minério de ferro caiu dois por cento essa madrugada em Daliã, o índice do dólar, o DXY, está cravado no zero a zero, também esperando os payrolls, os dados do payroll e o Bitcoin também, está caindo zero três, isso para o Bitcoin a zero a zero, está rondando cinquenta e sete mil dólares, está cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta dólares agora. E da China, mais uma imobiliária pode dar o calote depois de não conseguir rolar uma dívida de quatrocentos milhões de dólares que vence agora. Essa empresa se chama Caixa, é a nova potencial caloteira do mercado imobiliário chinês. E outra empresa chinesa hoje está estampando a capa de todos os jornais econômicos, é o capa do Wall Street Journal, é a capa do Bloomberg, é a Didi, é a dona da noventa e nove táxi, que cedeu as pressões do governo chinês e anunciou que vai sair da bolsa de Nova York e vai listar a sua empresa na bolsa de Hong Kong, escalando mais um degrau no divórcio financeiro entre Estados Unidos e China. Ah, esses chineses. E o brincalhão das bitcoins, Elon Musk, dessa vez ele vendeu um bilhão de dólares em ações da Tesla. Acabou de sair na Bloomberg hoje de manhã. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.